Mocuba Além de capital do distrito, Mocuba é também um dos municípios da província da Zambésia, banhado pelos rios Licungo e Lugela. Há anos que a cidade de Mocuba enfrenta sérios problemas no abastecimento de água potável, pois o fornecimento da mesma tem sido difícil e no verão a situação vai do mal a pior. Os poços convencionais secam e das desíguas torneiras sojorra o precioso líquido com insuficiência e quando não era possível, única alternativa era as margens do rio Licungo, colocando assim a sua vida e saúde em risco. A crise perdurava há anos a nível do distrito. Com a inauguração dos quiosques de abastecimento de água na cidade de Mocuba no dia 18 de junho de 2019, o acesso à água potável se expandiu e tem vindo a melhorar significativamente a vida da população, visto que a mesma é limpa e jorra, sem restrições. Os quiosques contam com dois tanques elevados com capacidade de armazenar 5 mil litros de água cada. Os mesmos foram construídos pela ADRA em parceria com o Conselho Autárquico de Mocuba e funcionam com base à energia renovável e custou cerca de 32 mil dólares. Com a construção destes quiosques, a cidade de Mocuba passou a contar com três novos sistemas de abastecimento de água e melhorou a vida das comunidades dos bairros 25 de setembro, CFM Caminhos de Ferro de Moçambique, Samora Machel e Arredores. A cidade de Mocuba é uma cidade com muitos problemas de água, os quais, até certo ponto, provocam situações com doenças hídricas, daí a contribuição do quiosque para esta solução esperamos que seja uma aposta. Então, nós estamos a prever atender com as três unidades de quiosques, cerca de 6, 7 mil beneficiários das famílias mais necessitadas nos bairros de Caminhos de Ferro, bairros de Samora Machel e bairro 25 de setembro. Então, a mais-valia deste projeto é o suplemento da água para as famílias, as quais, através da água, poderão atingir resultados para uma boa saúde, os quais, por exemplo, nós sabemos que sem água os problemas de saúde podem se agravar. Então, é mais ou menos nessa ótica que nós aconselhamos, pedimos para que as comunidades adiram a este projeto, adiram ao acesso à água, adiram ao acesso aos produtos de higiene para que a vida delas consiga atingir aquilo que são os níveis básicos, ideais para uma boa saúde da família. Então, é mais ou menos isso como nós estamos com os quiosques. Nós trabalhamos em parceria com os governos do distrito, governos autárquicos, na projeção, na busca de soluções para essas famílias. E nesta gestão dos quiosques, nós também encontramos uma grande contribuição dos governos locais, administração, conselho municipal, nesta gestão. Então, é um projeto que pensamos que poderá trazer um maior impacto para as comunidades. A mensagem que eu deixo para a população é que devem cuidar muito daquelas fontes de água, porque não é fácil fazer um quiosque. São valores muito elevados para ter um quiosque e, como vê, a mesma população deve dar valor àqueles investimentos porque é para o próprio bem, o bem para a população. Então, devem ter muito cuidado, devem trabalhar com a água de uma forma que consigam fazer a manutenção e não podem mandalizar. Esse é o acordo que a gente vai. Os quiosques da água, eles surgem de uma parceria existente entre a ADRA e o Conselho Municipal da Cidade de Mucuba. É um projeto que foi desenhado para minimizar a situação da água da nossa população aqui na URB, sabendo que é no Cuba, de tempo em tempo, sobretudo quando estamos no verão, há muita escassez do precioso líquido que é a água e a água, como uma associação de desenvolvimento rural adventista, por bem como servidores também daquela comunidade cristã, eles acharam que deveria um imparcialidade conhecido fazer com que esse projeto surgisse. Eu sinto a vontade de estar com a E boa, é uma água potável, é uma água muito limpa. A dificuldade já tinha, era problema de água, porque nós descartamos água de rio, liqueiro, aquela galá, muita coisa, passava lá, mas nós não tínhamos como, sempre conseguíamos aquela água. Mas com essa água nós estamos bem. Nós agradecemos ao governo, por ter nos fornecido esta água. Estamos muito bem, muito agradecidos. É um projeto muito bom, porque ele ajuda-nos. Por exemplo, em questões de água, Bairro CFM, nós todos sabemos que no Cuba mesmo há escassez de água. Então, com este projeto foi nos ajudando bastante, porque beneficia a população, né? Além da água, fornecemos produtos de higiene, como sabão, penso, penso principalmente para as mulheres, sabão para as mães, levar o clorotar para as crianças, e despertando de bebê. Música Música Amém. Amém. Segura para beber. É somente agradecer os proprietários que teve essa iniciativa de nos fornecerem um furo dentro da cidade. Porque aqui mesmo apenas eu posso ir buscar. Posso levar meus bidões, levar a minha esposa, minha filha, chegar aqui, carregarem a cabeça. Porque é um pouco mais perto. Enquanto lá na total, às vezes eu era obrigado a ligar o carro, ou a desta minha volta quando não tenho combustível, pedir o favor, amigos, sair daqui até lá não dar marcha. A CIDADE NO BRASIL